Vamos para mais uma aula de geografia. Lembrando que na nossa última aula eu deixei a página 7 e 8. Essa página 7 e 8, essa atividade ela é toda pessoal. Então vamos lá falar sobre as diferentes paisagens. Crianças, o planeta Terra ele apresenta uma grande variedade de paisagens. E por que que isso acontece? Porque as paisagens são formadas de diferentes elementos. Que elementos são esses? Elementos naturais e elementos culturais, que é o que vamos acompanhar com essas imagens. Temos aí quatro imagens. Observando a primeira imagem, crianças, que elemento? Essa primeira fotografia, ela mostra a ação do homem. Essa primeira fotografia, a ação do homem que ela apresenta são as construções, ou seja, são as casas. E a segunda imagem? Ela mostra elementos naturais semelhantes ao da primeira imagem? Então ela apresenta sim semelhanças em relação ao verde, as árvores presentes nela. E a terceira imagem? Quais os elementos naturais que a terceira imagem traz? Ela traz elementos naturais como o mar, as geleiras, as nuvens e os pinguins. Agora juntos vamos responder a página 10 e a página 11. A primeira questão ela traz, de acordo com as imagens que você acabou de ver, ela pergunta, letra A. Como as paisagens elas são retratadas? Essas paisagens elas foram retratadas por meio de fotografia. E a letra B. Vamos para a letra B. Você vai acompanhando com o seu lápis e borracha, certo? A letra B ela pergunta, que diferenças há nessas imagens? Podemos perceber diferentes combinações nessas imagens, entre os elementos naturais e os elementos culturais. A letra C e a letra D ela é pessoal. Agora vamos para a segunda questão, que a segunda questão está pedindo para escrever o nome dos elementos que formam as paisagens retratadas. Então volta lá na página 9 e vamos lá responder. Vamos juntos responder a primeira imagem. Quais são os elementos presentes nessa primeira imagem? Temos as árvores, o rio, as casas, o barco. E nessa segunda imagem? Temos elementos naturais e temos também elementos culturais. Quais são eles? Vamos começar pelos elementos naturais? Temos o mar, a areia, as árvores, os morros. Agora os elementos culturais presentes nessa segunda imagem. Temos as barracas, as pessoas, os veículos, as ruas e os prédios. Terceira imagem. Quais elementos essa terceira imagem traz? Ela traz o mar, as geleiras, as nuvens e os pinguins. E a quarta imagem, ela traz a areia, ela traz os camelos e uma pessoa que está conduzindo esses animais. E a terceira questão está pedindo para você pintar a paisagem que apresenta mais elementos culturais. Paisagem 1, paisagem 2, paisagem 3 ou paisagem 4? A paisagem 2 é a paisagem que apresenta mais elementos culturais. E a quarta questão está pedindo para você pintar qual a paisagem que apresenta apenas elementos naturais. A paisagem que apresenta apenas elementos naturais é a paisagem 3, a paisagem que tem as geleiras. E vamos lá para o saiba mais com as pirâmides egípcias. A paisagem também, ela pode ser entendida como um tipo de registro. Esse registro serve para que as pessoas possam estudar para poder saber como as pessoas de um determinado grupo social viviam. Analisando assim as suas construções e podendo chegar a entender como essas pessoas viviam. Conhecendo a sua cultura, assim também como elas se relacionavam no espaço em que viviam. Crianças, eu vou deixar para vocês a página 12 que vocês irão responder a essa atividade usando o material de acordo. Vamos falar sobre paisagens observadas em diferentes períodos. Então, vamos começar com essas imagens. Temos aí essas duas paisagens. E o que podemos perceber nelas? Podemos perceber que é o mesmo lugar. Mesmo sendo o mesmo lugar, podemos ver a diferença do período do dia e da noite. Essa é a imagem do viaduto Santa Ifigênia em São Paulo. O que podemos observar nessas imagens? Durante o dia, percebemos o trânsito de pessoas. E durante a noite, diminui esse trânsito. Além do que, essa paisagem está escura. Ao contrário da paisagem de dia, que apresenta uma paisagem clara. Temos também essa outra imagem. Essa outra imagem já representa a mudança das estações. Paisagem em Gramado, no Rio Grande do Sul. Temos também essa outra paisagem. É a paisagem do Pantanal. Na época de chuva. A diferença dessas duas imagens é que, no período de chuva, o solo fica encharcado. E quando não está no período de chuva, numa época seca, o solo se encontra seco. Vimos aí exemplos de paisagens. São as mesmas paisagens. Apresentando também os mesmos elementos. Elementos culturais e também elementos naturais. A diferença entre essas paisagens é o período ou a estação do ano que elas se encontram. Nessa primeira imagem que mostrei para vocês, conseguimos observar elementos naturais e também elementos culturais. Elementos naturais, temos as árvores. Elementos culturais, exemplos, temos os prédios. Na segunda imagem, observamos também elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais, temos as plantas. E o elemento cultural, temos o carro, temos essa construção. Na outra imagem, na última imagem, temos ali presente elementos naturais. Você observou, teve bastante atenção. Fizemos comparações de uma mesma paisagem. Só que essa paisagem apresentando também os mesmos elementos, elementos naturais e elementos culturais. O que ela apresentava de diferente era o período ou a estação do ano que ela se encontra. Então, crianças, a atividade que vou deixar para vocês, página 14. Você vai responder essa atividade e fazer a leitura do Saiba Mais na página 15. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.